O quarto da cena do filme é a discussão A discussão Gravar a moto do Paulo aqui né Olha a moto dele É várias câmeras do nosso filme Tudo que é ângulo né Tudo que é ângulo A Vanessa é atriz, só adjuvante da história Você não sabe que você é mais burro que nós Não, eu não vou explicar, o Falê não vai explicar É Alison